Mas a gente começa se ajeitando no sofá, coloca o pratinho no colo aí, ó, e dá risada, porque você não pode morrer sem saber dessas. Você sabia que o desodorante... Boa tarde. Oi? Boa tarde. Eu falei bom dia? Não, você não falou nada. Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Nossa, que grosso, né? É, é... Nem começa já. Você sabe que é pressa, é pressa. Você quer ir, eu quero ir embora, eu quero vazar. Isso, então vai, vamos fazer isso aqui rapidão. Faltam uma semana pras férias, eu quero que termine logo. Você sabia que o desodorante ficou acessível para todos só após a Segunda Guerra Mundial? E muita gente não usa desde lá. Antigamente, as pessoas usavam pequenas almofadas nas axilas para diminuir o odor provocado pelo suor. Ai, que nojo, eu tenho um nojo de suor. Nossa, mas... Uma almofadinha, você sabia disso? Eu não. É tipo uma ombreira? É, mas... Sabe? Um sovaco. Aqui, isso aqui, aqui. Em um restaurante chamado Dickens, localizado em Chivlicoy, cidade ao norte de Buenos Aires, na Argentina, chamou a atenção pela política pet-friendly. O sucesso se deu porque no restaurante, os animais de rua são prioridade. Onde devia ser todo lugar. Todo lugar, exatamente. Todo lugar. O local tem até um mascote, gente. Olha que bonitinho. Ele é resgatado, foi resgatado há cinco anos e ele faz companhia para os clientes, né? Para que não haja conflitos com os frequentadores. Uh, que fofinho. Ou muito, né? A proprietária colocou um recado na entrada do local, avisando sobre a presença dos cachorros. Gente, olha que fofo. Meu Deus do céu. Olha, eu tomaria café a tarde inteira com esse cachorro. Olha que graça. Olha o olhar dele. Demais. O olhar. Velhinho, né? Velhinho. Cara de velhinho. Fofinho. Muito, muito, muito. Eu não me conformo com quem... Ah lá, ele sentado na mesa com os caras. É, ele fica. Meu Deus, ele toma café com os clientes mesmo. E os outros ficam lá também. Outros cachorros da rua. Sim, é que esse virou o mascote. Ele mora lá. Ah, entendi. Os outros, é assim, é aberto. Tem ração, tem tudo. Eles circulam no meio das pessoas. Ah, que legal. Eu não sei como que pode uma pessoa não gostar de cachorro, gente. A Itana Lopes é uma influenciadora digital espanhola com 125 mil seguidores no Instagram e que ganha cerca de 10 mil euros mensais, o equivalente mais ou menos a 50 mil reais. Eu li reais e reais? Euros? Não, tá certo. Tá certo. Trabalhando com diversas marcas. Hum, até aí, né? Normal. Normal. Muitas ganham. Embora compartilhe momentos típicos de influencers, como o café da manhã e das idas à academia, a Itana não existe no mundo real. Trata-se de uma criação feita por inteligência artificial. Bota a foto da Itana. Ah, não. Ela é modelo. Ela é influenciadora digital. E ela não existe no mundo real. Ela não existe e ela ganha 50 mil e você com esse corpite aí malhando e duas vezes na academia... Não ganha. Não ganha. Isso é de verdade. As pessoas poderiam me pagar e me pegar. Rodrigo! Olha essa foto, mano. Parece um filtro, né? Olhando assim, ó. Parece aqueles filtros de TikTok. Sim, mas... Perfeito. Perfeito. Olha o símbolo. Perfeito. Real, real. E assim, aí foi o questionamento. E as influenciadoras de verdade estão sendo substituídas por máquinas. Por máquinas. Inteligência artificial. Segundo a ciência, os seres humanos precisam tomar banho só a cada dois dias. Vem aqui passar um dinho preto. O banho diário pode ressecar a pele e reduzir o número de micro-organismos benéficos para o corpo humano e que nos protege. Você toma banho todo dia? Eu tomo. Eu tomo três, quatro banhos por dia. Gente... E você? Também. Mas você não toma? Ah, não. Eu não tomo banho. Você chega toda remelenta aqui? Claro que eu... Não, de manhã eu não tomo. Eu tomo. Não. Então, na hora que eu acordo, eu tomo o... Eu tomo na hora que eu vou dormir. Não consigo. É, na hora que eu vou dormir. Antes de ir pra cama. Você tomou um banho por dia? Um banho por dia. Bem dado. Quando eu tô em casa, no final de semana, eu tomo mais. Não. Aí, tipo, eu lavo o cabelo de manhã, aí depois da noite eu tomo outro. Aí, às vezes, tá muito calor, eu vou lá, entra no chuveiro, tomo outro. Tomo uns três. Três, quatro por dia. Agora, trabalhando... Não, trabalhando, tomo uma noite. Imagina. Eu... Eu gosto de tomar uma noite pra dar aquela relaxadinha pra dormir. É. Eu também. Mas eu acordo, eu tomo banho pra sair de casa, independentemente do que eu quiser. É o correto. Aí, eu vou pra academia, aí eu volto, eu tomo outro banho, né? Aí, eu chego em casa. Aí, quando eu chego em casa, geralmente, eu... Tá, vou dar uma cagada. Aí, eu preciso tomar outro banho, aí eu vou treinar, volto e tomo mais um banho. Muito bem. Os gatos do deserto, uma espécie de felinos ainda pouco conhecida, natural, de regiões mais quentes como o Norte da África, Arábia, Ásia Central e Paquistão, estão quase ameaçados de extinção. Isso porque eles mantêm a aparência de filhotes, mesmo depois de adultos. Olha essas fotinhas, gente. Olha isso. Meu Deus. É um gato do deserto adulto. Meu Deus. É muito fofo. Meu Deus, esse narizinho. É muito fofo. Não tem cara de filhotinho? Mas é, né? Não é. Não é. É um filhote. Olha isso, olha isso. É um filhote. Olha isso. Coisa mais fofa. A Bárbara deve estar surtando lá no suíter. Meu, olha esse narizinho. É muito fofo. É muito fofo. E aí, o pessoal pega, né? Achando que é filhote, mata. Não. Eles estão tirando do habitat natural. Ah, levando pra casa. E não consegue... Tão fofo. E não consegue viver de forma... Entendi. Né? Na natureza. Tá. Exato. Mas é muito fofo, não é? Tchau. Bom, essas foram as exercícios de hoje. Nossa, tá ficando braçudo de novo. O shape do pai tá voltando. É isso. Beijo. Tchau.